Minha irmã tem muito medo de voar. E a gente morou em vários países já, desde pequenininha que a gente anda de avião, e ela tem muito medo, então seria uma boa talvez. Não sei se você tem público que acessa o seu canal porque tem medo e precisa de uma explicação. Eu tenho uma ótima notícia para a sua irmã. Ela entrou em contato para resolver problemas familiares. Eu achei que era uma pergunta, mas era interesse pessoal. Pessoal total, né? É verdade, é verdade. Tem mesmo, é verdade. Então, tem uma ótima notícia para a sua irmã. Eu estou produzindo nesse As We Speak, eu estou fazendo um curso específico para quem tem medo de voar. Então, tem eu falando de várias coisas. É uma puta ideia, cara. Vai ter um piloto falando de várias coisas, um meteorologista falando de várias coisas. E todos esses assuntos se concatenam. E aí você vai para a minha plataforma que se chama Aeroflix. E aí você compra o curso. Você compra o curso e aí, só ela assistindo o meu canal, já vai melhorar bastante. Vai se tranquilizar. Vai se tranquilizar. Principalmente quando tem assim... Uma vez tem o menino lá, o Gato Galáctico. Ele fez um... O avião dele deu uma arremetida lá em Portugal. Foi parar em outra cidade. Ele fez um vídeo todo desesperado. Aí eu fiz um react para o desespero dele. Legal. E então ela já vai se... Ficar bem mais tranquila para viajar. Eu recebo muito e-mail, cara. Isso me dá mó gratidão, assim, sabe? Das pessoas falando... Cara, eu morria de medo de voar. Eu vomitava na hora que estava no check-in. E aí eu comecei a assistir seus vídeos. E aí eu não voei nunca mais. E agora eu voo tranquilo. Fala, puta, que legal. Cara, muita gente tem medo de avião. E talvez não tenham as informações. Talvez essa histeria da imprensa, que é justificável, porque são acidentes espetaculares quando acontecem. Eles viram meio padrão. Você não vê notícia de aviões que voaram e chegaram bem no seu destino. Que são 99,6%. Talvez até mais. Não, mas mais. 99,99%. Pô, todo dia... Ah, pré-pandemia. Pré-pandemia mesmo? Tinha 250 mil voos comerciais diários. É mais de um bilhão de passageiros transportados todo dia. O cara sai de um lugar, chega no outro. Sem acidente, cara. Em 2018, foram 365 dias sem uma vítima fatal. Nenhum acidente matou ninguém, cara. Mas é muito louco que apesar disso tudo, quando você fala o assunto acidente... Ele vem. Ele vem. É, tá no imaginário. Te dá saco cheio de falar disso ou não? Não, porque... É importante também porque você alerta, né? É. Eu gosto. Assim, eu te pergunto. Se eu te falar assim, o teu avião despressurizou, o que vem na tua cabeça? É, tomara que eu não esteja no avião. Ou jornal voando, aquela fumaceira, aquele vento no cabelo, comissária sendo puxada pela janela. Cara, assim, a menos que uma bomba tenha feito um buraco gigantesco no avião, isso não acontece na vida real. Aviões podem despressurizar e vai ser um evento praticamente, assim, as máscaras vão cair se a altitude de cabine chegar até o ponto delas caírem, porque quando o avião começa a despressurizar, o piloto já põe o nariz embaixo, desce para uma altitude que você pode respirar. Então, o que aconteceria de verdade se uma janela quebrasse? Como aconteceu há dois anos atrás? Não sei. Aconteceu onde? Aqui? Na Southwest. Na Southwest, o motor esquerdo de um 737, ele sofreu uma avaria grande, e um pedaço se soltou e bateu numa janela que estava em cima da asa. E a janela quebrou. Não aguentou o impacto. Tinha um passageiro na janela que estava sem cinto de segurança. Nesse momento, a pressão dentro do avião é muito maior do que do lado de fora. 8 polegadas por... Square inch. Polegada quadrada. É muito... Isso é muito forte, cara. São toneladas te pressionando ali de ar. Então, esse ar todo começa a empurrar tudo por aquele furo. E essa pessoa estava sem cinto. Então, a cabeça dela ficou projetada para fora da janela, em alta velocidade. Então, ela não morreu pela falta de ar. Ela morreu pelo impacto do ar nela. E se ela estivesse com cinto, não teria acontecido nada. Porque não teria puxado. Porque não teria puxado. Aí você sofreria todo aquele impacto do vento. Algumas coisas realmente saíram para fora do avião. O que tivesse solto na revista, essas coisas. Mas não igual filme. E foi a única vítima. E assim... Quando você escuta a gravação... Era uma pilota, a comandante. Do evento inteiro... Tipo, ela teve uma falha. Pô, na hora que despressuriza, começa a tocar alarme. Tem alguma coisa errada no avião. E os procedimentos dela tomando. Ela conversando com a torre. Ela fazendo os procedimentos. Sabe? Tudo com uma segurança e uma calma. Que não encaixa numa narrativa de pânico. Sabe? Nós temos um... A malha brasileira cresceu muito, né, cara? A gente tem muito, muito, muito voo. E você tinha me dito que a aviação brasileira é uma aviação respeitada internacionalmente. As empresas, elas conseguem ter lucro? Porque eu estava vendo outro dia... É louco, né? São pequenas coisas que a gente não faz ideia de que são custosas. O ônibus que leva as pessoas até o avião. Cada viagem dessas tinha um custo de não sei quantos dólares. Tudo dentro de um aeroporto é muito caro. Muito caro. Consegue-se ter lucro nisso? Eu acho que não. Pelos balancetes que elas emitem todo ano, não tem lucro. E não dá para ter, principalmente no Brasil. Curiosamente, o Brasil deveria ser um estudo de caso mundial de eficiência de empresa aérea. Eu invejo um CEO de uma empresa aérea nacional, cara. Porque você pega um avião, que você tem que fazer o leasing dele. O leasing é em dólar. E aí tu tem que pagar aqueles dólares. E aí o preço da tua passagem é em real. E aí, tipo, você vende uma passagem hoje que o cara quer comprar baratinho para voar daqui a cinco meses. E em cinco meses pode acontecer um monte de coisa na vida daquele cara e ele não vai comparecer e depois ele quer reembolsar o valor. E tem essas coisas todas. Mas o leasing, o dólar subir, o cara tem que pagar mais real. Eu não sei como é que... Dizem que, tipo, a melhor maneira de você ficar bilionário é ser trilionário e investir em empresa aérea. Aí você fica bilionário. E mais um pouquinho de tempo vai ficar milionário também. De dinheiro, então, cara.